Então, vamos fazer o seguinte, contamos até três e me empurram no doce. Pinguinzinhos fofos, mas cruéis. Pega tua penugem, vai ser fofo longe. Você vai pedir desculpa, senão vai ganhar outro buraco no focinho. Mas há várias razões pra dançar. Qual é, minha pai? O único jeito de descobrir é tentando. Vai, filho, vamos sacudir o mundo! Eric, não foi tão ruim. Um pinguim que voa. Eric, por favor. Mano, o garoto busca uma verdade maior. Tio Ramon? Pra que serve seu melhor amigo, senão pra unir um pai e seu filhote? Ele vai fazer o quê? É um pinguim como outro qualquer. Desculpa. Não é saudável. Dois, Happy Feet. Namacita! Amon, você é lindo. Oh, sou exterior.